Galera, nesse vídeo comecei a upar no novo jogo Legacy Piece, matei espadachins e ainda vou deixar alguns cósmicos espalhados no vídeo como esse aí. Fala galera, aqui é o Todd, traz mais um vídeo pra vocês aqui no Legacy Piece. Deixa o like e se inscreve no canal né galera. Tô começando aqui no vídeo, só bora, vou fazer upar diante de cada dia. Nível 1 mais. Próxima testa que eu só não levo 25 aí e me quebro. Claro, aceitar aqui a missão. O que ele faz aqui? Remove. Núcleo. 10 mil. E definir. Status. Statística. 3G. Tô nem aí, tem códigos mesmo. Vou mostrar o código daqui a pouco galera, relaxo. Agora eu vou meter a porrada aqui nesses bandidos aqui ó. Mas antes eu vou botar meus status. Peguei uns level aqui. 4 estatística. Vou botar 4 aí óbvio. Tá tudo em força, que eu tô insano. Mas só cair na porrada aqui. Não vai feitar. O bandidinho já tomei combo. Ah porra, ó. Aqui os NPC combo. Os NPC diferenciados. Dá um dash aqui. Nossa, bota NPC apelão. Sofreu por pa aqui, cê tá doido. Ué. Que paia. Tô clicando aqui na tela, cê tá doido. Morre bandido. Cê tá doido, meu Deus. Poxa, esse cara aí é negão que nem eu. Meio zapelão. Olha lá o outro iniciante pano ali ó. Olha aí a tropa. Deixa eu ver se tem alguém que eu conheço. Não, é só os desconhecidos invadindo o off-serve. Tava ficando tranquilo ali. Ah. Se eu não tô enganado, acho que aqui compartilha kill. Se eu conseguir bater aqui primeiramente. Isso aí mesmo, que compartilha kill. Aqui é boa aí. Até que não vai ser tão de vídeo pá não. Se tranquilo, se tranquilo. Joguinho é bom, joguinho é bom. Dá uma baixada aqui no volume. Estou orando. Aí pega a missão vai. Dá uma explorada na ilha. Bora. Bora e bora. Que que é isso? Deve ser a missão level 25. Pera aí. Está com 5 aqui. A missão level 5 é? Magma main spawned. Deve ser o gun boys. Deixa eu ver se esse cara é forte. Ah, enfrentável. Ali que pega a missão. O que é isso? A posição. Corpo da garça. Eu fiz que essa. Ih. Vou cuidar desse espadachinho sim. Confia. Vou derrotar 4 aí. Isso aqui é braço. Eita. Tome socão aí, ó. Já solei um. Vou só dar mais um para ele ser tranquilo, ó. Tranquilinho. Confia. Vou usar aqui o meu skill nele. E morri. Não era para acontecer isso, rapaz. Oxe. Volta lá para jogar. Bota mais 6 de força aqui. A situação está triste. Fazendo esse boladão. Você está doido? Aí o que eu deixei miado. Doidinho para apanhar mais. Vou bater. Foi 2. Olha o combo do pai, ó. Eita porra. Ele não vai deixar isso aqui ou não. Isso já dá muito. Eu vou de F. Espera o meu skill aqui carregar para o meu combinho. Aí errei. Nossa, eu vou morrer. Esse já não pensei que está bolado. Não tem botão de defesa não, jogo. O jeito é tentar dar díbil no traço. Você está doido. O que é do cara que eu deixei miado? Sumiu? Ah não. Ele está aqui, ó. Estragou meu combo, fiada mãe. Não, eu acho que esse espada cheio aqui é mais forte que os outros. Diferenciado. Só pode. Finalmente. Lega o 15. Mas não termina a missão não? Mata esse daqui só de garantia. Ah, só deve ter bugado e eu terminei sim. Vou botar mais status em força. O Zezinho da força. Vai clicar logo. Estou clicando para adicionar aqui. Parece ter carado. Está bom.